Você tem dificuldade na hora de precificar os seus serviços de impressão 3D, modelagem 3D, os seus produtos que você faz impressos em 3D? Então vem comigo que eu vou te mostrar uma forma muito fácil de você fazer isso. E de quebra, ainda vou facilitar ainda mais a sua vida, te dando uma planilha gratuita para você fazer todo esse processo. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baixo, eu sou designer de produtos especializado em manufatura editiva e designer generativo. O vídeo de hoje é uma coisa que vários inscritos meus já me mandaram mensagem, vários alunos já me mandaram mensagem perguntando Rafa, como é que eu dou o preço para isso? Quanto que vale isso? Como é que eu posso cobrar por esse serviço? E tá aqui, chegou finalmente a hora. Além disso, eu vou trazer uma planilha, como eu disse, gratuita, que vai estar aqui no link da descrição. Você pode ir lá baixar, totalmente gratuito para você utilizar, modificar, melhorar. E eu ainda convido você para dar as suas sugestões e comentários, de críticas sobre essa planilha para que eu possa melhorar. Mas você também é livre para alterar ela. Só peço que dê os créditos caso você vá distribuir ela para alguém. Esse vídeo é mais um vídeo em parceria com a 3G Print Academy e eu quero agradecer demais ao Osvaldo por todo o apoio que ele me deu e está dando ao longo desse processo, principalmente nessa planilha, que ele me deu várias dicas e só assim foi possível chegar a esse resultado que a gente está aqui hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, porque isso ajuda demais a gente conseguir trazer mais conteúdos como esse e também outras marcas parceiras a apoiarem o canal. Ah, gente, antes da gente ir lá para a tela, tem uma coisa nova no canal. Se você olhar aqui embaixo, tem uma área de membros. Agora você pode ser membro do canal e colaborar ainda mais para que esse canal cresça e também eu traga mais conteúdos bacanas para vocês, tá? Podendo comprar mais coisas e trazer aqui para vocês, tá? Então, se você quiser ajudar esse canal, é uma outra forma também de você estar aqui. Vamos lá, então, para a tela para conhecer essa planilha. Então, vamos lá, gente. Vamos ver como é que funciona essa planilha. A primeira página dela é a página de orçamento, que você vai colocar as informações relativas ao seu projeto, tá? Então, quantas horas, quanto de material eu vou utilizar, quem vai fazer o quê, por aí vai, tá? E a gente tem a segunda página, que é a página de base, onde você vai colocar as informações relativas ao seu negócio, à sua empresa, tá? Então, quanto ganha tal pessoa, quais são os meus custos fixos, qual é o maquinário que eu uso, quanto que ele custou, por aí vai. Eu vou passar aqui brevemente por cada uma dessas etapas para vocês entenderem como é que funciona, mas experimente por você e vai testando que eu acho que é a melhor forma. Primeira parte aqui, então, é a parte pessoal, ou seja, mão de obra. Quem trabalha para você, ou se você trabalha somente, tá? Você vai colocar aqui quem é a pessoa, quanto que ela ganha, junto com os encargos. Se o seu funcionário ganha R$1.500, ele vai ter os encargos ali de trabalho e tal, ele vai ganhar no final das contas, né? O montante que você paga por ele é R$3.000. E esse é o valor da hora técnica dele, tá? Então, você vai pegar esse valor aqui, a planilha pega esse valor e divide por R$160. Ou seja, são R$160 horas produtivas no mês, tá? R$40 horas por semana, vezes R$4.000, 160. E a gente chega o valor aqui, por exemplo, de R$18. Ah, eu trabalho sozinho, sou autônomo. Então, eu vou botar aqui, ó, dizer, Rafael, tá? Eu sou autônomo, vamos dizer, eu quero ganhar o salário de R$5.000. Você vai botar o salário que você quer ganhar aqui e ele vai te dar a sua hora técnica. É assim que você vai precificar o seu trabalho. Então, vamos lá no orçamento. Vamos dizer que na fase, na primeira fase, você pode chamar da forma que você quiser. Eu estou botando aqui como pesquisa. Eu vou dizer que eu, Rafael, trabalharei por durante, sei lá, 4 horas. Eu vou fazer pesquisa, depois eu vou fazer 5 horas de modelagem. E vou deixar, sei lá, o meu estagiário, meu assistente, meu estagiário, vai imprimir, fazer pós e tal, vai imprimir ali durante 2 horas. Então, você vai compondo o seu orçamento por horas, tá bom? E aí, percebam que conforme eu vou preenchendo aqui, ele já vai me dando o valor aqui de cada uma dessas pessoas, somado, já dando o valor total da área de custo pessoal, beleza? Basicamente é isso. É só preencher e alterar lá se você quiser botar alguma coisa específica, tá? Então, a gente vai chegar aqui na parte de envio. A parte de envio funciona da mesma forma. Eu tenho, vamos dizer que eu tenho um envio, né, depois da parte final aqui do projeto para mandar. Eu vou mandar lá para o, mandar um pack. Aqui eu deixei algumas opções pré-definidas. Então, o Sedex para o Sulso 10. Você pode vir aqui na base, na parte de destino aqui, ó. E pode mandar, mudar aqui. Então, sei lá, você vai utilizar já de log, por exemplo. Você bota aqui, já de log, entendeu? E bota o valor que você usa. Por aí vai. Você pode editar isso aqui. Show de bola. E já sai aqui o valor desse frete para a gente. Então, isso vai sendo somado aqui no projeto, tá? Custo fixo por mês. Então, quanto você gasta para manter o seu ambiente de trabalho? Pode ser sua casa, pode ser seu escritório. Vamos lá na base para a gente ver. Então, quanto que é sua água? Ah, R$500. Quanto que é sua luz? Quanto que é seu aluguel? Você vai colocar as informações aqui, destrinchar elas. E no final da conta, né, ele vai transformar tudo isso em custo de hora. Então, você vai saber quanto custa o trabalho no seu estabelecimento durante uma hora, tá? Então, nessa situação aqui que eu criei, o trabalho desse escritório, dessa casa, do que for, custa R$2.600 por mês. E no final das contas, R$16 por hora, tá? Então, conforme a gente vai adicionando aqui as informações de hora homem aqui em cima, vai caindo aqui, ó, pegando o valor máximo, tá? E vai capturando esse valor e botando aqui. Porque, por exemplo, se eu falar que o Rafael e o estagiário vão trabalhar no mesmo período, ó, o estagiário vai trabalhar 3 horas, o Rafael 5 vai somar 8. Mas isso não vem pra cá, porque a gente não teria hora dobrada dentro do escritório. O escritório não tem como você cobrar 2 horas do mesmo escritório, tá bom? Então, eu peguei o valor máximo aqui e a gente soma esses valores todos. E vai ter R$178,00 de escritório a pagar, tá? Eu vou interromper esse vídeo rapidinho pra falar da promoção de Natal que a gente vai ter dos cursos de modelagem 3D e impressão 3D total da 3D Print Academy. A lista de interesse, a lista VIP vai estar aqui embaixo. Corre lá, se inscreve pra não perder. Como muita gente já perdeu a Black Academy e ficou mandando mensagem Pô, Rafa, eu perdi, não sei o quê. Não vai ter mais isso. Tem uma promoção aí que vai ser muito legal, não tão boa quanto a da Black Academy, mas vai ser uma ótima promoção imperdível de Natal. Então, corre lá, se inscreve pra você não perder essa também. Beleza. Então, a gente chega aqui agora na área de equipamento. Como é que vai funcionar essa parte de equipamento? A gente vai vir aqui, ó, na base. E vocês vão ver que vão ter vários equipamentos, vários impressores já pré-definidos aqui, mas que você pode alterar também. Eu disse aqui, ó, a Ender 3 custa mais ou menos R$ 1.400, ela tem 270 watts de potência. A depreciação dela, que eu disse aqui, que são 10%, tá? Eu tô dizendo que a impressora, ela deprecia ao ano 10%. Eu posso alterar esses valores aqui. Ah, acho que vai diminuir 20%, entendeu? Vou alterando conforme eu considerar e vai atualizar aqui. E a manutenção dela, eu gasto R$ 200 por mês. Isso aqui vocês precisam preencher, porque vai variar muito com o seu uso, tá bom? Então, eu tô dizendo que eu gasto R$ 200 por ano de manutenção com a minha impressora, Ender 3. Ou seja, o custo anual dela vai ser a depreciação mais a manutenção dela, tá bom? E eu vou somar, eu vou pegar esses valores e vou transformar isso em hora, custo por hora, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou somar o gasto energético dela, que é um cálculo que você faz aqui de potência de watts versus quilowatt-hora, tá? E você tem o custo dessa hora. Vou somar isso a essa manutenção, a depreciação e vou dividir isso tudo por hora. Então, a gente chega nesse valor aqui, tá? Que é essa fórmula aqui que vocês podem dar uma olhada depois, que vai dizer que a Ender trabalhando pra mim durante uma hora custa R$ 0,67. E a gente pode ter outros exemplos aqui, a Safari, a portadora Laser e tal. Vocês podem adicionar outras máquinas aqui sem problema nenhum. Você pode botar, sei lá, eu tenho uma N-Cube que sei lá o quê, tá? E aí, por aí vai, você vai alterando isso aqui. E preencha também isso aqui com o valor energético, quanto custa um quilowatt-hora na sua região. Aqui no Rio, custa, se não me engano, R$ 1,34, tá? Então, alterem aí. Acho que tem que botar ponto aqui, tá, gente? R$ 1,34, beleza? Basicamente, é isso aqui. O restante vai funcionar igual. A gente vai botar, vamos dizer que eu vou imprimir aqui na Ender 3 durante 10 horas, tá? Aí vocês vão ver, não atualizou. Por que que não atualizou? Porque eu não botei a quantidade de peças aqui embaixo. Você precisa informar. Ah, vou dizer que vai ser uma peça que eu vou imprimir, tá? Então, uma peça vai ser impressa durante 10 horas. Ela vai gerar o custo de R$ 7,58 por peça, tá? Por impressão, né? De maquinário. E aí a gente tem que botar aqui agora só o material, tá? Como é que funciona o material? Da mesma forma que a impressora. A gente tem uma lista aqui com os tipos de material. O valor do montante, né? Do quilo de PLA, por exemplo. A quantidade, ele divide um pelo outro e vai te dar a unidade, tá? O material é bem simples, o filamento é bem simples. O que complica aqui um pouquinho. Talvez se existem outros materiais que eu desci de exemplo aqui. São chapa de MDF, acrílico. Aí você vai escolher o que é a sua unidade. Por exemplo, aqui seria... A chapa de MDF seria o metro cúbico, tá? Então você criaria aqui uma divisão para saber quanto custa a unidade do metro cúbico para você. Tá bom, gente? Beleza. Então, a gente vem, adicionou os materiais aqui. Vocês podem alterar. Eu vou dizer que agora a gente vai gastar aqui, sei lá, 200 gramas de PLA nessa impressão. Que vai dar 24 reais, tá? O custo aqui unitário. Que vocês podem alterar aqui também, tá? Então aí no suspensa, vocês podem selecionar qualquer um desses materiais. E podem também adicionar novos materiais aqui, tá? Sem problema nenhum. Beleza? Então custou 200 gramas de PLA, que vai dar 24 reais. E aí você pode, por exemplo... Ah, vamos dizer que eu estou imprimindo uma peça só. Então o custo dessa peça está saindo 638 reais. Eu estou pegando todo esse custo aqui do meu produto, do meu projeto, e dividindo por essa peça, por um. Se eu disser que eu vou fazer duas peças, ou seja, eu vou pegar esse custo todo e vou dividir. Então a gente consegue ter umas informações bem bacanas aqui. E, por exemplo, qual o total de material depois de eu imprimir isso aqui tudo, vezes 2, que vai dar. Quantas horas de impressão eu vou gerar. Se eu, por exemplo, imprimir 10 peças aqui, eu vou ter 100 horas de impressão. E vou ter aí essas horas de trabalho, né? Quantidade de frete, por aí vai. Mas assim, isso aqui é muito legal que você consegue se planejar para saber se você consegue atender aquele projeto no período, tá bom? E, gente, isso aqui está disposto, está aberto a sugestões. Vocês podem sugerir, podem fazer melhorias, tá bom? A planilha vai estar aberta, vocês podem mexer da forma que vocês quiserem. Só peço que se você for disponibilizar isso para download, você dê os créditos para a gente, é claro. Beleza, então aqui vocês têm o total de peças, o total de material, e passamos aqui a última parte do nosso projeto, onde a gente tem aqui os serviços terceiros. Então, posso dizer que alguém vai pintar, né? Enfim, posso pintar ou fazer uma pós-produção, a empresa o que vai fazer, e o valor disso. Vamos dizer que nessa etapa aqui de pós, vai custar 400 reais. Isso soma o projeto, e a gente tem aqui o orçamento finalizado. E a gente vai analisar agora como é que tudo isso funciona, então. Bom, temos o valor total dos nossos custos aqui embaixo, 1.300 e pouco de reais. A gente tem aqui em cima o valor do custo de pessoal, ou seja, quanto que eu gasto de mão de obra, o valor do meu escritório, o valor dos meus fretes, equipamento, material. Então, tem tudo destrinchado aqui. Chegamos ao valor total do projeto. E aí, vocês têm agora a margem de lucro, tá? Esse é um vídeo muito legal que o Osvaldo já fez, explicando como é que você sabe a sua margem, tá? Eu acho que ele pode deixar aqui algum card aqui, que é um vídeo bem legal, tá? Mas aí, você vai botar a sua margem de lucro. Vamos dizer que eu quero ganhar, sei lá, 200% desse trabalho, 300%. Por aí, você vai precificar aqui. Aí, você tem aqui o tributo, ou seja, quanto você tem que pagar de imposto, taxa. Se for, sei lá, no mercado livre, você vai vender isso, taxa de cartão de crédito. Você bota aqui quanto você tem que pagar de tributo, tá? Pode ser bem flexível. E se você, por acaso, for um MEI e não tiver que pagar tributo, você já paga, né? 60 reais, 70 e poucos reais por mês. Você bota aqui zero, que já está nos seus custos fixos. E aí, no final, a gente vai ter aqui o valor final do projeto e quanto você vai ter de lucro nesse projeto. Beleza, gente? Aqui embaixo, são aquelas informações bacanas que a gente tem aqui também, para poder organizar esse projeto. E eu acho que é isso. E é isso, gente. Essa é a nossa planilha. E se vocês quiserem baixar esse planilha, vai aqui embaixo na descrição. Baixa, que é totalmente gratuita. Usem e abusem, que é feita para vocês mesmos. Para vocês poderem prosperar nessa área incrível que é modelagem, design de produto, impressão 3D, tá bom? Deixe os comentários aqui com sugestões de melhorias para essa planilha, tá? Isso é muito importante, porque eu vou estar sempre atualizando ela. Se você quer ter mais conteúdos como esse, deixe o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para que vocês possam receber esse conteúdo mais rapidamente. E acho que é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.